Olá você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Milhares de pessoas se reúnem na cavalgada no Rancho São Jorge, na estrada de Itaitu, município de Jacobina. E uma das atrações é a banda tropical da Pisadinha. Anderson, fala pra gente qual o seu sentimento de estar aqui fazendo essa apresentação neste evento aqui, a vaquejada de vaquerinho. Rapaz, é um prazer imenso pela primeira vez. Banda da região, banda da casa, trazer novidade da nossa banda tropical da Pisadinha. Pra nossa galera que vem abraçando o nosso trabalho, agradecer também a vocês a matéria do Augusto Urgente, ao nosso amigo vaquerinho. E é isso aí, vamos tocar muita Pisadinha, vamos fazer o poeirão subir pra galera. Fala aí um pouquinho sobre o seu repertório, quais as músicas mais estouradas neste momento e que a galera sempre gosta. Rapaz, a galera gosta do repertório eclético, o nosso repertório eclético, o nome de tudo, o forró, o João Lambada, a Pisadinha. E com nós é isso, o bicho pega com nós, não tem misera. Vereador Clodoaldo, Itaitu neste momento recebe este grande evento, uma vaquejada super organizada que reúne milhares de pessoas. É muito bom, vai querer o meu amigo estourado da Bahia fazer um evento desse, que proporciona a todos nós, a cavalgada, mais uma festa. Belindo Itaitu, e de adoro, eu vou fazer a cavala do lado Itaitu. Então assim, Itaitu hoje está privilegiado, pode ter certeza que a gente está buscando a melhor pra nossa comunidade. E tem entre as apresentações nesta noite, a banda tropical da Pisadinha, que é daqui da comunidade. A banda Pisadinha é show, pode ter certeza que eu vou estar botando na programação também, do dia 2, como hoje o Vaquerinho colocou. E daí, sucesso, Itaitu, é isso aí. Sucesso. E bom demais você estar aqui pra rever, pra propagar essa situação aí, que é maravilhoso pra Itaitu e região. Muito obrigado, Clodoaldo, vereador, mais uma vez, pelas suas palavras. E aí, sucesso. E aí, sucesso. E aí, sucesso. Legenda por Sônia Ruberti